Oi pessoal, beleza? Olha, anota aí na tua agenda, dia 7 de março, às 19h30, lá no Sesc Birigui, vai ter o sexto meetup, os caminhos da inovação, vai ser muito legal. Os temas a serem abordados lá vão ser excelentes. Um deles é ecossistemas regionais de startups, inovação e empreendedorismo. Eu vou falar para vocês onde estão esses agentes e como é que funciona esse ecossistema. Depois o Marcelo Salomão vai falar sobre o efeito Netflix nos negócios, na economia, no jeito de se trabalhar, que vai ser muito interessante. O Márcio Rota, meu amigo, vai falar sobre startups, o que é ter uma startup e como você pode alavancar, como você pode escalar e fazer com que ela dê lucro. Ele vai contar toda a história da empresa dele, como ele pôde estar no pé que ele está hoje. E, por fim, a Aline Silva vai falar sobre a importância da arquitetura dentro dos ambientes de trabalho, que tem tudo a ver uma coisa com a outra, obviamente. Você tem um ambiente bacana para se trabalhar e, consequentemente, melhores resultados você vai alcançar. Vai ser bastante legal. São pequenos painéis de 20 minutos. É legal, mas bastante legal. Bastante legal. Então, compareça lá. Vai ser lá no Sesc, dia 7 de março, depois do carnaval, às 7h30 da noite. A gente não precisa reservar ingresso, mas tem que aparecer pelo menos uma hora antes. Caso você queira reservar o ingresso, entra na página do Simpla e procura lá, sexto meetup de Birigui, que você vai achar. Beleza? Até lá. A gente se vê lá, dia 7, semana que vem. Tá joia? Quinta-feira. Tchau. 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 Obrigado.